Que cosa vou dar? Que cosa posso dar? Que cosa inventar? Que isso que te vou demorar? Que coisa vou deprimir? Que isso que te vou demorar? Que coisa vou provar? Que coisa vou tentar? Que coisa vou espessar? O que é que eu vou pensar? O que é que eu vou pensar?